Integrante da Guarda Municipal do Recife, o vereador Valdomiro Amorim parabenizou a instituição pelos 128 anos de existência e ressaltou que a Guarda do Recife é a mais antiga do Brasil. Eu vou falar aqui um pouco das divisões da nossa Guarda, que temos o Grupo Tato Cooperacional, o GTO, temos a Brigada Ambiental, Brigada Maria da Penha, CUT, o Rondac, as chamadas motolances, que são os guardas que vão com o SAMU quando tem algum problema com pessoas doentes e em situação de risco. Temos a CTTU, temos também o nosso querido patrimônio. Então eu quero parabenizar a Guarda Municipal, que é a única guarda do Brasil que faz escolta presidencial. Só para parabenizar a instituição a que eu faço parte há 13 anos. E é uma honra servir. Os nossos guardas vão para a rua justamente para isso, para atender a população da melhor forma possível. Então fica aqui o meu registro, a Guarda mais antiga do Brasil, a Guarda Azul Marinho, o Sangue Azul Marinho, 128 anos de existência. Parabéns para todos os guardas do nosso Recife. Parabéns para todos os guardas do Brasil.